Ó, aí, velho. Meu, meu... Meu, 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 meu... Só assim, Se eu não sou eu, não sou eu, não sou eu. Meu, eu não sou eu. Meus. Meu, meu, meu... Meu, meu... Eu! Eu vou lá, não consigo ficar me rodando! Amigo! Shhh! Amigo! É o Mirri, eu tô vendo! Tchau, tchau! Amigo! 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 Amigo!